Fique em perto, amigo. Fique em perto. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Segura a mão do chão de Deus assim. Como é que estou segurando a mão? Respeito aqui. Segura aí, meu Deus. Segura aí, seu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Segura a mão do meu, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Você vai fechar os seus olhos. E você vai adorar a Deus por 30 segundos. Diga com ele Porque as águas estão se movendo O homem diverte para a resposta Decide daqui Se não a verdade comece a adorar Adore 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 Solte Adore Na cega de Deus agora Na cega de Deus agora A resposta é Jesus A resposta é a gente aqui agora 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 A glória de Deus Desceu Desceu A glória de Deus Olhe, 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 olhe. Que coisa isso aqui lhe disse? Descenda a glória de Deus. E se for lhe aqui no mais? Porão pra deixar. Porém me dá. Aí me dá pra cá. Porão pra deixar. O que Deus vai fazer aqui? Ficarámos lá mais nesta história Tantos aqui não são batizados no Filho do Santo Acreditam no batismo como evidência falar em línguas estranhas E tem fé que Jesus pode te batizar hoje Levanta a mão Vem aqui pra frente Rápido Vem aqui rápido Vai ser um pacote de batismo hoje Vem aqui Vem aqui rápido Vem aqui rápido Vem aqui rápido Por favor Dava espaço aí Tchau, tchau.